Olá pessoal, nessa videoaula começaremos o conteúdo previsto para ser abordado nesse momento de aulas à distância, ou a título remoto. E o título que vai abordar não somente essa videoaula, mas também as seguintes, é ligado aos elementos ou componentes do Estado moderno. E eu gostaria de começar essa videoaula explicando esse título, elementos ou componentes do Estado moderno barra Estado contemporâneo. O que eu quero dizer com esse título? Primeiro, a ideia de Estado moderno. Entendam aqui que esse adjetivo moderno não está se referindo ao momento histórico em que esse modelo de Estado surgiu. Aqui, a preocupação é em evidenciar um perfil, uma forma específica de organização do poder político. Que é, aí já voltando na história, ao analisar essa configuração que se dá a partir da modernidade, a gente percebe que é uma configuração de poder político que se organiza de uma maneira concentrada, centralizada na figura do Estado. E aí, só relembrando aulas que nós já vimos a nível presencial, a gente percebeu que na história do poder político, nem sempre esse poder político se organizou de uma maneira centralizada. Um exemplo disso é na Antiguidade, quando a gente pensa as cidades-estados da Grécia, que tinham um poder político difuso, ou então quando a gente pensa a Idade Média, que foi aquele momento em que, em virtude do feudalismo, o poder formal das monarquias de origem germânica, elas estavam fracionadas, desfragmentadas, fragilizadas. Então, quando eu uso o termo Estado Moderno nesse título, né, que a gente dá as aulas que a gente vai ter a partir dessa, eu estou me referindo a uma forma de organização do poder político centralizado. E essa forma moderna de organização do poder político vai estar presente no momento histórico da modernidade e da contemporaneidade. na modernidade, na perspectiva absolutista, e na contemporaneidade, na perspectiva do liberalismo. Pois bem, então quando eu falo em elementos ou componentes, eu estou me referindo aos três fenômenos sociais que, articulados, funcionando conjuntamente, viabilizam esse poder político se organizar de uma maneira centralizada. Quais são esses elementos ou componentes? São três. O primeiro, e aí eu vou falar na ordem que vamos abordar. O primeiro deles é o elemento nação, o segundo elemento é o elemento território, e o terceiro elemento é o elemento da soberania. Qual que vai ser a nossa organização aqui didática? Nesse vídeo nós vamos abordar o conceito de nação em uma perspectiva antropológica. No próximo vídeo, iremos abordar o elemento nação na perspectiva jurídica. E aí, para começarmos essa abordagem antropológica do fenômeno nação, é necessário fazer uma distinção terminológica entre povo ou povos, que seria a maneira mais adequada, e o fenômeno nação. Numa perspectiva antropológica, repito, existe uma distinção importante entre a definição de povo e a definição de nação. A definição de povo está ligado a um fenômeno que ocorre de uma forma orgânica, de uma forma espontânea, de uma forma voluntária. É quando um determinado coletivo de pessoas se unem de uma maneira espontânea e formam um vínculo de comunidade entre si. Seria o caso, por exemplo, das nossas comunidades tradicionais, sejam elas ribeirinhas ou quilombolas ou indígenas. Não houve um terceiro que determinou, sejam indígenas, vivam dessa maneira, utilizem uma determinada linguagem, organizem os rituais de uma determinada forma. Não. De uma maneira muito espontânea, de uma maneira muito voluntária, eles se constituíram enquanto um grupo que tem uma etnia particular. Então, percebam que a ideia de povo para a antropologia está muito ligada a essa dimensão orgânica, voluntária, espontânea de formação de um vínculo comunitário. Por sua vez, a nação já é o oposto. É um projeto político. É um projeto artificial que busca construir um vínculo de identidade numa sociedade complexa. Para quem não se recorda desse conceito de complexidade, eu quero marcar que a sociedade é muito diversa. Ou seja, ela tem várias formas de pensar, de se comportar, de percepções, divisões de mundo. E nesse contexto de complexidade, é muito difícil encontrar consensos. É muito difícil encontrar o comum. E o projeto de nação, que surge aí por volta do final do século XVIII, início do século XIX, tinha esse primeiro objetivo. De tentar construir uma identidade coletiva. De tentar forçar um estilo de vida hegemônico dentro de uma sociedade plural, dentro de complexa. Esse é o primeiro objetivo desse projeto, dessa ideologia predominante que chamamos de nação. E o segundo objetivo, qual que é? Uma vez eu construindo essa ideologia, esse estilo de vida hegemônico predominante, seria viável a essa sociedade, agora minimamente coesa integrada, legitimar um determinado poder político. Ou melhor dizendo, legitimar uma única fonte desse poder político. Então a ideia do projeto de nação é, primeiro, tentar criar uma homogeneização da sociedade para que essa sociedade, uma vez homogênea, ela legitime uma única fonte de poder político. Então esse projeto de nação, ideia de povo, é um projeto artificial, é um projeto imposto por quem organiza, quem detém o gerenciamento do poder político, para manter a própria legitimidade. Para garantir que esse poder político consiga aí preservar um reconhecimento, uma identificação por parte do corpo social. Então, como eu disse no início da aula, a gente vai fazer uma abordagem antropológica, tanto do fenômeno povo como do fenômeno nação. E aqui agora eu começo com a abordagem do povo e termino o vídeo falando da nação. Em relação ao povo, em uma perspectiva antropológica, eu gostaria de abordar três características, que são características que se apresentam em todo e qualquer agrupamento humano que se enquadre nessa ideia de povo, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa as comunidades tradicionais indígenas no Brasil, eu não devo pensar somente como um único índio, mas eu tenho que pensar como diversas etnias. E cada etnia tem a sua peculiaridade, tem a sua singularidade. Contudo, nessa diversidade, nessa singularidade, é possível perceber as três características que eu vou mencionar agora para vocês. A primeira delas é o que alguns arqueólogos, antropólogos vão chamar de princípio do parentesco ou da parentalidade, né? Ou ainda alguns vão chamar de hereditariedade comum. Seriam aí sinônimos. O que significa esse princípio? É quando esses povos, para justificar essa coesão, esse senso de comunidade constrói um argumento, ainda que ficcional, ainda que mítico, para justificar uma descendência comum. E uma vez justificando a partir de um argumento essa descendência comum, se torna crível a esses indivíduos desse agrupamento se reconhecerem como parentes, como familiares entre si. Então, é muito comum você perceber nesses povos a construção desse argumento que gera uma descendência comum, um princípio do parentesco, né? Inclusive, a partir desse princípio do parentesco, uma coisa que a gente consegue perceber também é o princípio da moral coletivista, né? Que é a valorização dos interesses coletivos em detrimento dos interesses individuais, o que mantém e preserva um determinado agrupamento humano. Uma vez, né? Construído esse princípio do parentesco, a gente passa para a segunda característica, que está ligado à produção de práticas culturais comuns, né? Então, é exatamente essas práticas culturais, os rituais, um determinado sistema de crenças que faz com que essa comunidade mantenha essa coesão interna. E essas práticas culturais, elas podem se organizar em dois grandes tipos, em usos e costumes. O uso seriam aquelas práticas sociais que são importantes, mas não são fundamentais para a manutenção, para a coesão interna do grupo. E, por sua vez, os costumes seriam aquelas práticas sociais que já têm uma relevância, que já têm uma importância central na manutenção da vida em comunidade. E, no mesmo caso, seguindo essa tendência, a violação dessa prática cultural também geraria sanções diferentes. Então, a violação de um uso gera uma sanção mais fraca ou uma sanção mais simbólica ou, muitas vezes, nem mesmo gera uma sanção ainda que previsto. Por sua vez, a violação de um costume já gera uma sanção mais danosa, mais gravosa. Por quê? Porque, em regra, a violação de uma prática costumeira, ela gera uma ameaça à preservação do coletivo como um todo. Então, existe aí, geralmente, uma sanção maior em caso de violação da prática de costume. Essa seria, então, a segunda característica comum aos povos. E uma terceira grande característica comum aos povos seria a solidariedade comunitária. A solidariedade comunitária é exatamente essa postura subjetiva de cada um dos membros de se manter pertencente àquela comunidade, de continuar validando, legitimando as práticas sociais que aquela determinada comunidade pratica e reproduz. E essa sensação subjetiva de pertencimento, ela vai surgir como consequência das duas características anteriores. Então, pegando um exemplo, um ritual. Então, um ritual, por exemplo, para reconhecer uma determinada entidade. Esse ritual, quando praticado a médio, longo prazo, com um grau de frequência médio ou elevado, a própria participação dos membros nesse ritual já faz com que, indiretamente, sem perceberem, eles retroalimentem uma identificação do indivíduo em relação a um determinado grupo. Então, quando você participa de um ritual, compartilha de uma mesma linguagem, compartilha de uma determinada crença, de determinados hábitos alimentares, são exemplos que eu estou colocando aqui. E percebam que todos esses são fenômenos culturais. Ao reproduzir isso, você vai criando, instituindo, de uma maneira muito gradativa, mas instituindo, um vínculo de pertencimento do indivíduo em relação ao grupo. Então, essas três características são características que a gente percebe em todo e qualquer agrupamento humano. Dito isso, a gente passa agora para a análise da nação, também em uma perspectiva antropológica. E aqui eu recordo, para eu poder passar para os elementos da nação, eu recordo que, primeiro, a nação é um projeto artificial. É um projeto que, na diversidade, busca encontrar uma unidade. E essa unidade, e aqui eu já acrescento uma informação, ela vem tendo como pressuposto a violência. A violência por quê? Porque é uma violência no ato de negar a diversidade. Então, a nação é um projeto que busca ser hegemônico. É um projeto que busca impor, em última instância, um estilo de vida, para os mais diversos segmentos sociais. E isso pressupõe uma violência, seja ela de caráter simbólico, no sentido de uma violência que acaba fazendo com que o oprimido, o violentado abra mão da sua própria cultura. Um exemplo disso é impor uma língua oficial. Então, a partir da língua, que é um fenômeno cultural, você também impõe uma visão de mundo, você também impõe uma concepção de certo e errado. Ou então, quando se impõe um direito, que também é um fenômeno cultural, você também exige que as pessoas existam dentro do padrão de comportamento que um determinado ordenamento jurídico impõe. Então, percebam que aí existe uma violência simbólica, mas também pode acontecer uma violência material. Então, quando a gente pensa a história do Brasil, a gente também pensa a história do genocídio da população indígena. E esse genocídio se deu também em nome de um ideal de vida em sociedade, um ideal superior ou mais civilizado, ou mais sofisticado, como foi a narrativa predominante aí na história do nosso país. Então, percebam que nação pressupõe a imposição de um projeto hegemônico de estilo de vida, de cultura, de visão de mundo, e essa imposição pressupõe violência. Esse é o primeiro aspecto. Um outro aspecto que eu queria colocar pra vocês, tá ligado à ideia de nação como um conceito que é jurídico, mas que transcende a esfera do direito. É um conceito jurídico que transcende a esfera do direito. E aí a gente vê isso por meio dos elementos. São três esses elementos que eu gostaria de mencionar pra vocês, pra que a gente consiga fazer uma abordagem mais aprofundada da ideia de nação. São os elementos naturais, os elementos culturais e os elementos psicológicos. Começando pelos elementos naturais. Por que eu chamo de natural aqui? O natural tá ligado aos elementos ou às práticas que vão dar o DNA de um determinado projeto de nação. Que faz com que, por exemplo, o projeto de nação brasileira, por mais que seja uma réplica de outros projetos de nação, tenha a sua singularidade. Ou o projeto de nação da França tenha a sua singularidade. O mesmo da Alemanha. E por aí vai. Então, os elementos naturais são exatamente esses elementos que dão o DNA interno de um projeto de nação. Eu poderia mencionar aqui alguns, como, por exemplo, a ideia de raça, a ideia de uma linguagem, a ideia de um território. Então, só falando brevemente sobre esses três elementos que eu mencionei. Raça, língua e território. Território porque é exatamente onde o projeto de nação se instala. E que cria uma identidade física, geopolítica, territorial, com um contexto em que a nação é desenvolvida. A ideia de língua. Então, eu disse há pouco, quando eu dei um exemplo da linguagem, eu disse que a linguagem, mais do que gramática, é um fenômeno cultural. Então, é a partir da linguagem, até mesmo da forma como se utiliza, se manuseia, se estrutura a linguagem, você também está passando os valores e as visões de mundo de um projeto de nação. Então, um exemplo disso, né? Quando você pensa que, dentro da norma culta do português, se eu estiver me referindo, me direcionando a um coletivo de pessoas, a maior parte dessas pessoas são mulheres. E você tiver um homem, A regra gramatical diz que a referência a esse coletivo deve se dar no masculino. Então, percebam que aí existe uma influência de uma sociedade que é patriarcal e que transmite os seus valores machistas para a construção da linguagem. É uma opção, e essa opção é um sintoma de um processo cultural ou de uma característica cultural anterior. Então, quando a gente pensa, por exemplo, a história do Brasil, no século XVIII, no período pombalino, o Marquês de Pombal fez uma sugestão para o imperador no seguinte aspecto, olha, exija do território brasileiro que seja imposto uma língua oficial. E qual que era a ideia do Marquês de Pombal? De zimar as diversas etnias indígenas que existiam naquele momento. Então, fazer com que eles fossem incorporados a uma cultura hegemônica portuguesa e, ao mesmo tempo, você tivesse uma renúncia, uma eliminação, uma violência simbólica com as práticas culturais tipicamente, originalmente indígenas. Então, eu falo da questão da língua. E eu coloquei também o terceiro elemento da raça, não por acaso. Por que eu trouxe a ideia de raça aqui? E é que percebam que a ideia de raça, ela se desvincula um pouco da forma como trabalhamos com esse conceito raça no senso comum. Qual que é a ideia de raça aqui? É porque quando a gente analisa, em especial aí, essa passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, o fundamento da desigualdade social, da estratificação social, ele se altera. Então, antes, a gente justificava a desigualdade social a partir de um argumento ou tradicionalista ou de caráter religioso. Agora, a partir das evoluções burguesas, a gente vai ter uma justificação da desigualdade social a partir de características inerentes ao próprio indivíduo. A partir do próprio indivíduo, busca-se justificar o lugar social que ele ocupa, seja ele de privilégio e principalmente quando ele está em uma situação de subalternidade, de marginalização. Um exemplo disso hoje seria o discurso da meritocracia, que vai dizer que, se uma pessoa ocupou um lugar de alto prestígio ou se ela está em uma situação de marginalidade, isso é em virtude de uma mera questão de competência individual. Se ela está em um lugar de privilégio é porque ela sozinha deu conta de chegar naquele lugar e se ela não está é porque ela não se dedicou o suficiente. Então, percebam que aí, nesse argumento meritocrático, eu estou jogando para o próprio indivíduo o lugar que ele ocupa na estratificação social. E aí, a ideia de raça se vincula a isso. Porque nas primeiras manifestações da ideia de raça que vai dar no século XVI, o objetivo era exatamente esse. Naturalizar a diferença, naturalizar as diferenças sociais, naturalizar a desigualdade social. Então, mantém a ideia de raça aí exatamente por causa disso. Para marcar que a desigualdade social ou a ideia, né, trazendo para o contexto de nação, para a discussão de nação dessa diferença entre o nacional e o não nacional, em uma perspectiva cultural, em uma perspectiva antropológica, vai se dar muito no âmbito interno, no âmbito da própria pessoa, a partir das características da própria pessoa. Então, percebam que quando a gente fala da ideia de nação, então, ser brasileiro, eu estou trazendo uma definição jurídica, mas que transcende o direito. Eu estou como se estivesse falando de uma característica da própria pessoa. Então, ser brasileiro, é ter determinadas crenças, ter determinado estilo de vida, ter uma determinada visão de mundo. E ao me vincular a esse argumento, eu estou negligenciando, negando, desvalorizando as diversas culturas que coexistem ou que deveriam coexistir na sociedade. Então, percebam que essa ideia de nação tenta construir um sujeito idealizado da sociedade, tenta construir uma ideia de ser brasileiro como algo inato, de alguém que nasce aqui, que está no nosso território e que compartilha nossas práticas culturais. E, no mesmo sentido, esse sujeito que não compartilha desse ideal de nação ou não se enquadra dentro dessa ideia racializada de nação, desculpa, automaticamente passa por processos de marginalização, de exclusão, de segregação social. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na Europa, a xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, em grande medida, como se constrói o inimigo social na Europa como sendo o não nacional, o imigrante árabe, o imigrante africano, o imigrante negro dos países periféricos que vão para lá e são vistos como ameaças, como o inimigo do plano emprego, do inimigo dos valores, do inimigo do sistema de crenças, do inimigo do bem-estar social. Então, essa construção do inimigo, percebam, também é muito naturalizada, é muito racializada dentro daquilo que eu estou tentando aí explicar para vocês. Então, seriam esses os três elementos, os três elementos naturais, raça, língua e território. O segundo grande elemento, que é uma derivação dos elementos naturais, uma reverberação, seriam os elementos culturais. E aí, eu poderia colocar o direito, eu poderia colocar as tradições, eu poderia colocar um sistema de convicção religiosa e por aí vai. Qual que é a ideia dos elementos culturais? é exatamente reproduzir, fortalecer dentro de um contexto social, um determinado projeto de vida hegemônico, que é o projeto artificial que a gente está chamando aí de nação. Então, esses elementos culturais são práticas sociais, cotidianas, que visam a todo momento reforçar, retroalimentar, fortalecer, intensificar esse imaginário coletivo da nação. Então, quando a gente pensa, por exemplo, o direito, o direito contemporâneo é um direito que impõe formas de agir em determinadas áreas da vida em sociedade. Então, pensando em uma perspectiva histórica, é muito recente, e é que eu estou dando um exemplo para vocês disso, é muito recente a união civil entre pessoas do mesmo gênero. Até então, o que o código civil de 2002 dizia que o casamento era uma relação entre homem e mulher. E, recentemente, o STF autorizou, reconheceu que esse instituto deveria ser aplicado em situações de casais homossexuais. Mas percebam que em ambas as situações você tem, como diria Judith Butler, uma heteronormatividade ou um ideal de família que o direito impõe por meio das suas normas. Usando a fala da Butler, ou você se enquadra na ideia de família que o direito impõe, ou você está excluído da proteção jurídica. Percebam que aí, nesse exemplo que eu acabei de dar, independentemente se concordamos ou não com isso, mas percebam que existe um enquadramento dos afetos, dos corpos, ou da maneira como eu devo me relacionar com o outro dentro do meu contexto social. e isso também está ligado a um projeto de nação. Então, se eu penso, por exemplo, que a minha família é composta por meus amigos, e eu tenho dez amigos e nós queremos constituir uma família, esse modelo de arranjo afetivo, social, familiar, teria muita dificuldade de ser reconhecido e protegido e tutelado pelo direito. Então, percebam aí que existe um projeto de sociedade, um projeto, uma visão de mundo, uma perspectiva de família que se impõe por meio de uma norma jurídica do direito civil. Inclusive, há muitos questionamentos na atualidade em relação ao direito de família. Muitos pensadores teóricos da área vão dizer que não mais deve ser mencionada essa área como direito de família, mas como direito das famílias. Mas fica aí a reflexão de como o projeto de nação é homogeneizador e as práticas culturais visam intensificar manter, reverberar esse projeto de homogeneização. E eu fecho com a abordagem dos elementos da nação a partir da ideia dos elementos psicológicos. Qual que é a ideia do elemento psicológico aí? É pensar mecanismos, pensar formas de fortalecer um sentimento de identidade nacional. Aqui, eu não estou excluindo os outros dois. porque se vocês pensaram que os outros dois também fortalecem uma ideia de identidade nacional, vocês estão corretos. Mas a ideia aqui é pensar mecanismos estritos, estratégias políticas estritas de valorização dessa identidade nacional de uma maneira mais direta, de uma maneira mais explícita. Em outras palavras, eu estou me referindo aqui ao nacionalismo. Então, aos rituais, por exemplo, de valorização da bandeira, de valorização do hino nacional, de valorização, por exemplo, de um militarismo, essas seriam algumas estratégias para fazer com que, de uma maneira muito direta, muito objetiva, valorizasse, valorizasse-se, então, estimulasse nas pessoas um reconhecimento e um pertencimento a uma identidade nacional específica. Uma outra maneira de nacionalismo é construir o inimigo social. Então, quando a gente pensa o regime totalitário, o nazismo alemão, qual que era uma estratégia extremamente eficiente de fortalecimento de uma identidade nacional? Além da valorização do militarismo, dos símbolos nacionais, da bandeira, do hino, etc. A reconstrução de um inimigo nacional. Então, quais são os inimigos da nação? Judeus, homossexuais, ciganos? Então, a sociedade vai construindo seus inimigos para exatamente gerar uma coesão interna daqueles que são reconhecidos como iguais. E quem são os iguais? Aqueles que se enquadram dentro da lógica natural e cultural dentro desse projeto hegemônico de nação. Bom, para fechar a minha exposição dessa primeira videoaula de conteúdo, eu queria dizer o que? que a gente está nesse impasse povo versus nação e é esse impasse que a teoria do Estado contemporânea ou, como alguns gostam de chamar, novo constitucionalismo latino-americano ou, como alguns outros ainda gostam de chamar, de uma perspectiva de um pluralismo jurídico ou de um Estado plurinacional, é exatamente tentar superar esse impasse. A teoria do Estado contemporânea, ela está tentando aí pensar uma forma em que, dentro de um contexto de sociedade contemporânea, como valorizar a diversidade, como romper com esse projeto de homogeneidade ou, no mesmo sentido, qual que é o papel do Estado em um contexto não mais de valorização da nação, mas de valorização dos povos, não mais de uma soberania nacional, mas de uma soberania popular. qual que é o papel do Estado, qual que é o papel do direito, como reconhecer, como superar os impasses de uma sociedade diversificada, são desafios que são colocados aí para nós interessados, pensadores, pensadoras da teoria do Estado contemporânea. Pois bem, gente, então, eu me despeço por aqui dessa primeira videoaula. Eu gostaria de dizer que caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, anotem essas dúvidas que nós tentaremos tirá-las no fórum. E aí eu faço menção que pelo menos num primeiro momento o fórum que nós iremos utilizar é o do SGA, até porque no SGA grande parte de vocês já tem mais familiaridade. Então, eu já marquei com vocês no SGA as datas de encontros virtuais e aí todas as dúvidas que vocês tiverem nós tentaremos tirar por lá. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.